No rancho fundo, bem para lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos de água Pobre moreno, que noite no sereno Espera a lua no terreiro, vendo um cigarro por companheiro Sem um aceno, ele pega na viola E a lua, por esmola, vem para o quintal desse moreno No rancho fundo, bem para lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvoreiros já não contam mais segredos E a última palmeira já morreu na cordilheira Os passarinhos hibernaram-se nos nios De tão triste esta tristeza enche de trevas a natureza Tudo porque, só por causa do moreno Era grande, hoje é pequeno Para uma casa de sapém Se Deus soubesse da tristeza lá na sede Mandaria lá para cima Todo o amor que há na terra Porque o moreno vive louco de saudade Só por causa do veneno Das mulheres da cidade E ele que era o cantor da primavera E que fez do rancho fundo O céu melhor que há no mundo Se uma flor desabrocha e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro Da morena Comercial Não!